Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o Brinchen, oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Nananá, vai, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo sentar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Parou, segurou Ou então solta a batida, CK Não só, não vá E aí, CK solta a batida aí de novo Vai, vai Que eu te vim, não fica o pontinho na mente cantar Que é do gordinho e doida querendo sentar Beijo no canto Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo ser cá Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK Vai! Nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo ser cá Segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta, então vá E aí, seca, solta a batida e de novo Vai, vai Que eu te vi nasco pontinho na mente E cantar que é tudo Beijo no canto Oh, 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 oh